O que é isso? O que é isso? Eu também não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Ai, cara. Eu não desisti. Você não, eu não entendo. Eu vou comprar tudo, tá bom? Mas... Olha só que ninguém fez. Eu vou te levar em casa, tá bom? Por quê? Você vai pra onde? Não, pra tu ir pra tua casa. Como assim pra eu ir pra minha casa, Ian? Cara, a gente tá se estressando muito. Tá ficando desigastante. Você só briga. Você é uma namorada muito cara. Tu quer tudo. Quando tu não quer, tu briga. Eu vou terminar. Ian, peraí. Tudo que é do seu jeito. Se não do seu jeito, você briga. Hoje veio e você falou assim, ah, vamos terminar. Tudo pra você, vamos terminar, entendeu? Então, porra, tá ficando desigastante a nossa relação. Eu não quero que a gente termine brigado. Então, tipo, melhor a gente terminar sendo amigo. Fica tudo numa boa. Eu te levo na sua casa agora, se você quiser. Se você quer levar essas coisas agora. Se não, eu levo essas coisas depois. O que você prefere? Eu prefiro dar um tapa na sua cara. É isso. Calma aí, cara. Você não precisa ficar assim, cara. Porra, vamos terminar sendo amigo numa boa. Ian. Vem, então, logo, deixa eu falar. Deixa... Você não vai falar o quê, cara? Não tem necessidade. Deixa eu te falar uma coisa. Eu já também conheci outra garota. Eu não quero ficar com a garota. Peraí, você tá com o quê? Não, eu só conheci. Eu tô gostando da garota, mas eu não fiquei com a garota ainda. Eu quis terminar. Eu vou então falar pra ela que você foi tão morrido. Caralho, cara. Eu tô correndo. Eu só te conto antes de você querer ficar com alguém. Como é que você tem coragem de fazer isso comigo? Fala, pessoal. Mas como eu tenho coragem? Ian. Eu não quero nada. Eu quero continuar sendo seu amigo. Eu quero continuar sendo seu amigo, bebê. Amigo. Amigo. Ian. Vai se fuder. Entendeu? Vai se fuder. Por quê, cara? Como é que você tem coragem? Pra onde que homem? Amigo de mulher. Pra quê? Eu não quero ser sua amiga. Ou eu sou sua namorada ou você vai ser meu namorado. Ou eu vou mandar te matar, entendeu? Mas eu não quero ser seu amigo, cara. Como é que fica? Poxa, cara. Vamos terminar numa boa, cara. Não tem problema. Tiver uma na tua casa, olhar outras coisas. Eu falo pra tua mãe, sei lá, que a gente... Dando um tempo. Não tem problema. Vamos mandar um tempo, pelo menos, então, pra ver o que eu quero. O que você acha? Vou com você aqui. É? Vê o que você quer. O gatinho pode estar com você enquanto isso. Ian. O gatinho vai estar comigo. Então, você não precisa... Vai estar comigo, porque ele não vai ter mais você, porque eu vou te matar. E você vai pensar a sete palmos no chão, porra. Quem é? Minha puta, gente desacorda. Eu vou mandar matar ela, tá entendendo? Eu vou mandar raspar o cabelo nessa piranha. Me fala. Peraí, cara. É uma gata de família, cara. Gente boa. Vem. Tá bom, posso falar. Tá falando que eu não sou família? Você não vai ficar... Você não vai ficar puta. Não, peraí, cara. Não faz assim, beijo. Taca nesse salto! Peraí, não faz assim, não. Na boa. Tô te impedindo. Não faz isso. Ele vai descer na tua garganta, entendeu? Eu vou arrancar teus olhos com essa boca aqui. E eu te amo também. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Não faz isso. Não faz isso. Vem aqui. Fica calma. Entendeu? Não conversar com você numa boca. Não dá pra conversar contigo. Por isso que a gente só brilha, tá vendo? A gente não consegue conversar, cara. Ian! Foi o relógio da minha cocóia que eu te pedi. Foi as bolsas que eu te pedi. Foi as roupas que eu te pedi. Os permúveis. Foi por isso que você quer terminar? Mas você fez tanta coisa, cara, sempre. É o quê? Pelo dinheiro. Poxa, cara. Não tem necessidade. Eu nunca vou te dar assim mais. Não tem necessidade que eu não botei sua amiga. Porque eu acho que vai dar morro. Eu não vou te matar. Agora! Calma, calma, calma. Por que você tá rindo? Qual é a graça que você tá rindo, seu idiota? Porque eu sou um imbecil. Você é um imbecil. Você me fez quebrar uma unha. Sabe o que é uma unha? Mas será que você tem mais um? Borraram de novo! Caramba, faz isso! Por favor! Por favor, cara. Fiquei numa boa. Não tem necessidade. Você quebrou a minha outra unha. Tá bom. Duas unhas quebradas. Sabe o que significa? Duas unhas quebradas. Vamos continuar assim, amigo? É a morte! Abraço de amizade. Eu vou mandar matar você. Abraço de amizade. Olha o caralho que você fez. Você quebrou a minha unha. Vem aqui, cara. Passa a amizade. Vem aqui. Vem aqui. Você vai ter mochão na minha cara. Não, cara. Eu tô de palhaça na história. Olha só. Palhaça, cara. Outra unha quebrada. Outra unha quebrada. A minha unha quebrada. A minha unha quebrada. Eu morri. Você tá me propondo a conhecer a sua namorada nova e sair segurando vela de você e dela. Não, você não vai segurar a vela do seu cachorro. Entendeu? Que eu vou te queimar. Vou queimar seu corpo quando o cão estiver descendo. Entendeu? Se você quiser ser queimado, então eu posso te queimar. Entendeu? Com uma perda de alma no seu corpo. Eu não tô falando não. Eu vou conjeção de seu amigo pra sempre. Tem que fazer, mas tá bom? Beleza? Eu quero matar você. Tá me entendendo? Você é um diorca. Você é um imbecil. É isso que você é. Você é um imbecil. Tá? Não, você me desculpa. Te desculpa. Desculpa é o caralho. Não dá mais, cara. Não dá mais, cara. Não dá? Tentei de tudo. Tentei aguentar, mas você continua brigando, enchendo o saco todo dia. Porra, você brinca desde a hora que você acorda. Que eu morri. Porra, você brinca desde a hora que você acorda. Que eu morri. Peraí, poxa. Não faz isso. Cara, você quer que eu vá embora? Eu vou. Mas antes eu vou quebrar a tua cara. Me fala o nome da vagabunda. É Bruna o nome dela. É o quê? Bruna. Bruna? É. O nome da vagabunda que arrumou meses na minha vida. Cara, não fica assim não. Vou encher a cara de porrada. Entendeu? O túnel, caralho. Eu vou dar uma boa doa na sua cara, entendeu? Eu vou dar um... Não fica assim, cara. Tá bom? Vem aqui. Vamos dar um abraço. Abraço? Abraço? Eu vou te baixo. Pera, pera. Calma, calma. Vou fazer o seguinte. Olha, olha, peraí. Ei. Dois segundos de atenção. Você consegue dar dois segundos de atenção? Respira. Olha, peraí. Olha aqui, cara. Oh, oh. Rapidinho. Fala. Só uma coisa. Para você marcar o salto, só uma coisa. Você pode ouvir rapidinho? Vai, fala. Só uma coisa. Fala, porque você vai morrer depois disso. Tá bom. Fala. Deixa eu falar com a coisa. Tem um jeito que eu vou pedir uma palavra? A última coisa que eu vou falar. Tá bom? Fala aí. Fala, porque depois eu vou acabar com você. Tá bom. Manda um beijo para a câmera aí, para o YouTube. Qual a sua ideia? Por que que eu... Manda um beijinho para o YouTube. Instagram, vou...